Música Olá meus amores! Bom, o vídeo de hoje é um vídeo bem bacana, estilo filminho que eu sei que vocês amam Onde eu vou contar pra vocês, mostrar os tipos de crushes que já passaram pela nossa vida Ou que ainda vão passar Eu tive programado pra fazer esse vídeo há um bom tempo já Porque é um assunto que tá todo mundo falando Como conquistar o crush, o que é o crush, se arrumando pra o crush Então por que não mostrar os tipos de crush que a gente tem? E eu separei aqui vários tipos de crush Que eu tenho certeza que você vai se identificar com pelo menos um deles Pelo menos aquele lá da tua escola que você esbarrava no intervalo Que você suspirava, que você contava pra amiga Eu tenho certeza que pelo menos esse você teve E se você quer saber quais são esses tipos de crushes Se você teve ou está tendo algum na sua vida ainda É só continuar assistindo o vídeo E se você já gostou da ideia do vídeo E tem algum crush aí na sua vida Vai aqui embaixo nessa mãozinha com o dedão pra cima Clica nela, me deixa muito feliz E faz com que eu traga outros vídeos nesse estilo por aqui E se você é novo no canal Não deixa de se inscrever Sempre tem conteúdo bacana Rolando por aqui duas vezes por semana Ai, fui ligar pra Ana Oi amiga, tudo bem? Ih, pode falar? Deixa eu te contar, guria Sabe com quem eu esbarrei no intervalo hoje? Com o Vitinho Gato do terceiro ano Tá, tá, eu sei que ele não sabe da minha existência ainda Mas eu não dou uma semana pra ele tá caidinho por mim Tá bom amiga, a gente se vê na escola Beijo Até Ai, o Fábio tá online Vou dar um bom dia Ai que fofo Também Te amo Quando que a gente vai se ver? Espero que em breve Quem sabe até o final do ano Eu não consiga Uma passagem Para o Japão Mas enquanto isso Continuamos namorando Pela internet Ai, agora eu vou encontrar com o meu mozão Vamos lá, encontra o meu Christian Grey agora Ai, como ele é gato e lindo Larga dessa Ana, essa bocó Vai ficar comigo, vem Grande que ia te fazer muito mais feliz Ai, ó Tá vendo? Tô te fazendo sofrer Se fosse comigo Ia ser bem diferente Ai, chega de ler por hoje Quem sabe se eu sair desse livro Eu não encontre o Christian Grey Na vida real Seja lindo Poderoso E rico como ele Ué, a Julinha me ligando nessas horas Oi, amiga Tudo e você? Você encontrou o meu crush gato Marquinhos? Não tá mais tão gato assim Manda foto, quero ver Oh my god Como que eu pude ficar com alguém assim? Ai, amiga Você viu que gato? Aquele professor novo de biologia Ai, é claro que eu vi naqueles olhos Ele é muito gato É, mas você sabe que ele é bem mais velho que você, né? Ai, eu sei que ele tem o dobro, o triplo da minha idade Mas ele é tão gatinho Tô até animada pra ir pra aula de biologias Que eu vou tirar só notas boas agora Ai, amiga É só você Ai, agora eu vou assistir o meu futuro marido Ai, eu dei, amor Ele é tão lindo Ai Vou até fazer um snap do meu futuro marido Ai, meu Deus Daqui a pouco ele aparece Ai Tá vindo, tá vindo, tá vindo Desfarsa, desfarsa, respira Ai, meu Deus, ela tá aqui Nossa, que gatinho Ai, chegou o ônibus dele Agora é só amanhã Vai dizer que você nunca teve um crush desses que eu mencionei aqui Então corre aqui embaixo nos comentários Me conta por qual dessas situações você já passou Se você tá passando Conta também qual é o seu crush preferido Que eu vou adorar saber Então é isso, meus amores Se você gostou muito desse vídeo Não esquece de clicar em gostei Pra que eu veja que vocês gostaram desse tema E traga outros por aqui nesse estilinho Se inscreve no canal se você é novo E também não deixe de me acompanhar, gente Lá no meu Instagram pessoal Que é Eu sempre interajo com vocês Sempre tem coisas bacanas que eu posto por lá Então não deixe de me seguir por lá Combinado? Então é isso, meus amores Um beijo enorme Muito obrigada pela companhia até aqui Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau